Então, primeiramente, prazer a todos. Agradeço, primeiramente, vocês pela presença, pelo interesse. Segundo, a SVB e o Mamba, por estarem me dando a chance de mostrar o que eu mais amo, que eu mais gosto de fazer, e minha motivação de vida. Espero, sinceramente, incentivar vocês com informação. Como eu falei lá ontem, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo pra realmente passar tudo o que eu vivenciei, experimentei, estudei e vi em relação à área da saúde. E eu gostaria de poder passar tudo pra vocês, mas realmente não dá. Mas eu, sinceramente, há 11 anos atrás, quando eu esbarrei com essa informação, esbarrei com esse conceito e senti isso, eu tive um insight, eu percebi que isso seria uma solução pra uma grande parte dos problemas. Hoje em dia, eu acho, sinceramente, que a gente vai ter um tema... o tema da palestra hoje é sobre câncer, especificamente, né? Mas, se você... envolve muito mais do que só o câncer, envolve, na verdade, a saúde humana, a saúde do planeta, a saúde dos animais, e, literalmente, nossa volta a um paraíso, interno e externo, que a gente literalmente... a gente saiu, a gente quebrou esse paraíso quando a gente começou a queimar nossos alimentos e, com isso, queimar animais e causar um desequilíbrio todo em todos os tipos de ecossistemas, até mesmo no ecossistema do ser humano, na nossa microbiota, entre outros, vários outros fatores, que levou às doenças que a gente vivencia hoje, o comportamento que a gente vivencia hoje. Então, se você vê, às vezes, uma dificuldade de, sabe, interagir com uma pessoa, as brigas que casais têm, que mãe, filho, etc., tem exemplo no Brasil de filha matando mãe, aí você fala, será que o ser humano é tão caótico assim? Será que a gente é realmente um vírus? Ou será que a gente se tornou um, se torna um pelos nossos hábitos, pelo nosso distanciamento da natureza? Só para você ter noção, um dos dados do novo livro que eu acabei botando, infelizmente, eu uso relatos de pesquisas com animais, eu acho que já a pesquisa já foi feita, então eu quero compartilhar o máximo possível de informação para vocês serem motivados a mudar. Então, às vezes, a gente vê a dificuldade de se relacionar com alguém, a dificuldade, sabe, esse mundo caótico que a gente vive hoje em dia, e a gente não entende que não é a pessoa que é má, é o meio ambiente que ela viveu desde pequeno, que moldou a formação do cérebro dela, tornando ela talvez mais difícil de se relacionar e talvez até demasiadamente agressiva. Contato com plantas, contato com animais, inúmeros fatores que a gente nem imagina, tem inúmeras mudanças fisiológicas, psicológicas, que em cidades grandes, por exemplo, são correlacionadas ao aumento de psicopatologias. Os cientistas japoneses estão mostrando que só de levar pessoas para dentro da floresta, eles têm redução de ansiedade, redução de depressão, melhorias nas natural killers por gases secretados pelas plantas, ou seja, uma célula que consegue literalmente matar células cancerígenas. A gente tem muitos dados, e infelizmente não dá para compartilhar tudo com vocês em uma só palestra, mas espero motivá-los a realmente ter uma compreensão maior do todo. Então, de acordo com o doutor Otto Warburg, que na verdade ele ganhou um prêmio Nobel por uma descoberta que até hoje a gente ainda usa, o efeito Warburg, a terminologia, ele sugeriu que nenhuma doença, incluindo o câncer, pode existir em um ambiente alcalino. Nós passamos para os dados, a OMS alega que apenas nos Estados Unidos, 1.600 pessoas ao dia sucumbem, 580 mil morrem anualmente, o câncer é a segunda principal causa de morte no mundial, causando aproximadamente 30% do total de óbitos no mundo ocidental. Nós pegamos os dados mais recentes, e o que a gente faz em relação ao câncer? Qual é a abordagem da atualidade? A gente tem radioterapia, quimioterapia, cirurgias, que são os principais tratamentos em relação ao câncer. E essa pesquisa, mais especificamente, mostra que o diagnóstico excessivo na detecção de uma pseudodoença, ou seja, os meios de mamografia, por exemplo, os meios de analisar o câncer, acabam podendo pegar pseudodoenças, ou seja, células pré-cancerígenas, ou algo que parece com câncer, mas não é realmente um câncer a ser tratado, e leva ao quê? Um tratamento de... Muitas pessoas acabam sendo tratadas, sem necessitar do tratamento, que literalmente aquelas células cancerígenas podiam ser reparadas pelo organismo, e, na verdade, a pessoa acaba passando por um tratamento, que, obviamente, a gente sabe dos efeitos colaterais, você, por exemplo, remover o seio, você remover, fazer uma prostectomia, como a gente chama, e você passar por inúmeros danos. Então, o que as pesquisas, hoje em dia, já estão começando a cada vez mais questionar, é que, por exemplo, nessa, mais especificamente, a cada 2 mil mulheres que atendem uma mamografia, através de 10 anos, uma, pelo menos, menos de uma, morre de câncer de mama. Aproximadamente 10 mulheres com a pseudodoença recebem um diagnóstico que não precisavam ser tratadas e são tratadas. Então, essa pesquisa, mais especificamente, de câncer de próstata, mostra que, às vezes, até 67% pode sofrer diagnóstico excessivo, ou seja, o que a gente chama de falso positivo. Então, a análise pode reduzir a morte por câncer de próstata, mas, o diagnóstico excessivo em tumores de pouco risco, que não iriam causar nenhum dano, na verdade, a pessoa acaba passando por um tratamento agressivo e uma prostectomia, por exemplo, pode levar a incontinência urinária, disfunção erétil, uma radioterapia pode levar a perda de potência, inflamação retal, no caso, câncer de próstata, uma quimioterapia pode levar a anemia, aumento de risco de infecções, machucados. Então, a gente passa para quimioterapia citotóxica, ou seja, a quimioterapia é tóxica à célula. Então, uma pesquisa publicada no Clinical Oncology em 2004, mostrando a introdução da quimioterapia citotóxica para os tumores sólidos, tem o estabelecimento até mesmo de uma subespecialidade da oncologia médica, que foi aceito como um avanço no tratamento ao câncer. Entretanto, apesar das novas alegações da quimioterapia serem uma panaceia em curar todos os cânceres, o impacto da quimioterapia citotóxica é limitado apenas para pequenos grupos de pacientes e ocorre apenas nos cânceres menos malignos. E, ainda assim, novas drogas quimioterápicas continuam sendo promovidas como um grande avanço na luta contra o câncer, entretanto, apenas para ser rejeitada sem toda a fanfarra que acompanhou sua chegada. A contribuição da cura através da quimioterapia citotóxica para a sobrevivência após cinco anos, que é visto como cura, se a pessoa está viva depois de cinco anos, em adultos é estimado ser apenas 2.3 na Austrália e 2.1 nos Estados Unidos. Hoje em dia é claro que a quimioterapia citotóxica apenas faz uma pequena contribuição à sobrevivência de câncer. Continuar justificando, levantando verbas e disponibilizando essas drogas utilizadas requer uma rigorosa avaliação do custo e efeito e do impacto na qualidade de vida e é urgentemente requerido. O custo das drogas citotóxicas fornecem à indústria farrana macêutica na Austrália 67 milhões no final de julho de 2000 e agora no final de julho de 2001 até 101 milhões só na Austrália. Aí a gente passa para American Cancer Society as diretrizes da Sociedade Americana do Câncer em nutrição e atividade física para a prevenção do câncer. Manter um peso saudável, evitar o tabagismo, exercícios físicos, consuma uma dieta saudável com ênfase em plantas, consuma frutas e vegetais em todas as refeições e lanches e uma ampla variedade de ambos, consuma grãos integrais, corte o consumo de carnes processadas, reduz fortemente o risco de desenvolver ou de morrer não só de câncer na vida, mas de diabetes, doença cardiovascular ou de todas as causas combinadas. Ou seja, a gente já tem provado que estilo de vida é um fator extremamente importante. Então nós passamos para o POF. Apesar das recomendações da American Cancer Society serem para consumir uma dieta saudável com alimentos vegetais sendo a prioridade da dieta, limitar o consumo de carne vermelha e processada, usar alimentos integrais ao invés de refinados, limitar o consumo de bebidas alcoólicas, comer em torno de 5 porções de frutos e vegetais ao dia e evitar dietas hipercalóricas ricas com calorias vazias, a população mundial e uma grande parte da população brasileira não é ciente a estas recomendações ou não as segue. Já que de acordo com o POF de 2012, Pesquisa Orçamentar Familiar Brasileira, menos de 10% alcança o consumo sugerido como mínimo diário de 400 gramas de frutos e vegetais ao dia. O brasileiro tem um alto consumo de refrigerantes, bebidas alcoólicas, carne bovina, baixíssimo consumo de vegetais, carboidratos complexos integrais, frutos e vegetais, nozes e sementes. Ou seja, a gente segue completamente contra o que a ciência já provou e depois quando a gente segue contra e desenvolve uma patologia, a gente não tenta introduzir, remover as causas da doença e introduzir as causas da saúde. A gente vai para o que? Um tratamento extremamente invasivo e como o nome próprio já diz, quimioterapia tóxica a célula. Então, a gente vê células normais se dividindo, ou seja, uma célula era para se dividir normalmente, quando ela é danificada, ela passa por um reparo a nível celular do DNA, onde ela não só pode ser reparada, como o organismo pode literalmente fazer o que a gente chama de apoptose, morte programada celular. Mas aí, nós temos, na verdade, o que acontece no câncer. a célula sofre efeito de substâncias cancerígenas ou mutagênicas, ela literalmente leva uma mutação e ela não tem tempo de ser reparada antes da replicação celular. Ou seja, sua filha vai com a mesma mutação. O organismo deveria reparar, mas ela não foi reparada. Então, literalmente, o que acontece? Sua filha retei o dano genético, e, na verdade, o que é um tumor? Simplesmente, um crescimento anormal de células danificadas. Então, a gente passa por um estudo de Harvard, publicado em 2012, analisando 40 mil homens e quase 90 mil mulheres, alega que uma porção de carne a mais ao dia aumentava a incidência de câncer em 10% e carnes processadas em 16%. Ainda também aumenta a incidência de doença cardiovascular em 18%. Aí, nós passamos para... Então, se a carne causa câncer, por que será que a carne causa câncer? Um dos inúmeros fatores, na verdade, a gente já tem isso datado na literatura há mais de décadas, seriam as aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Ou seja, duas das substâncias cancerígenas mais cancerígenas conhecidas pelo homem que, na verdade, são formadas. Ou seja, a pesquisa alegando é um fato bem conhecido que, quando a carne é grelhada, vários componentes danosos, incluindo mutagênicos e carcinogênicos, como os aminas heterocíclicos e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos são formados. Em geral, a correlação entre essas substâncias e a cor da superfície do alimento é encontrada. Ou seja, quão mais escuro é o alimento, maior a formação delas. Aí a gente passa para o leite. A proteína do leite, a caseína, promove proliferação de células de câncer de próstata como as PC3 e LNCAP, ou seja, linhagens de células de câncer de próstata que nós utilizamos como biomarcadores. Aí nós passamos para o ovo. O consumo de ovo pelo menos três vezes por semana é associado com o aumento de três vezes o risco de câncer de ovário, mortalidade por câncer de ovário, comparado a menos de um ovo ao dia, a menos de um ovo por semana. Aí passamos para 1975, uma das primeiras pesquisas com Adventismo e Sétimo Dia de Loma Linda, mostrando que desde 1970, sabemos que vegetarianos têm 50% a 70% menor incidência das duas principais DCDs que mais matam no mundo, câncer e doença cardiovascular. Essa diferença nos Adventistas se dá principalmente pelos seus hábitos dietéticos, que são baseados no consumo de frutas, vegetais, grãos integrais, oleaginosas e evitam café, chás, temperos nocivos e alimentos refinados. Aí nós passamos para uma pesquisa que, na verdade, um dos fatores mais quentes agora a gente vai começar a passar para a etiologia a detalhes nutricionais e, na verdade, um dos dados mais quentes em relação à incidência de câncer na literatura é chamado de IGF-1, mais especificamente fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Ou seja, ele é um hormônio que prega um papel importante no metabolismo, crescimento e desenvolvimento. Pesquisas atuais conduzidas mostraram correlação dos níveis céricos de IGF-1 e tumor e gênese ao estimular proliferação e diferenciação e inibir a apoptose celular de células normais e cancerígenas. Altos níveis de IGF-1 são correlacionados principalmente com os cânceres que causam mais óbito no mundo como de mama, cólon e próstata. Quando ingerimos maiores quantidades de proteína, nosso fígado tem hiperprodução de hormônio. Altos níveis de IGF-1 são correlacionados ao aumento do risco, proliferação e malignidade do câncer. Veganos têm menores níveis que vegetarianos e vegetarianos têm menores níveis que onívoros. Ou seja, quanto maior a quantidade de hormônios céricos de crescimento, maior mitogênese, em outras palavras, divisão celular, e maior tumor e gênese. Mitogênese anda lá do lado com tumor e gênese. A gente está dividindo muito a nível celular, crescendo demasiadamente, isso também faz inúmeros outros fatores que a gente vai passar por. Luiz Fontana, um dos principais pesquisadores sobre jejum, restrição calórica e pesquisadores em crudívoros veganos, publicando uma pesquisa chamada Dietas Hiperproteicas Hipocalóricas a Longo Prazo e Exercícios de Resistência Modulam Fatores Metabólicos Associados com Risco de Câncer. Ele provou em modelos animais que restrição calórica levava a diminuição de 40% dos níveis céricos de GF1 e diminui na produção mitocondrial de eros, espécies reativas de oxigênio em outras palavras radicais livres, levando a diminuição na taxa de envelhecimento e maior resistência ao câncer. Entretanto, em modelos humanos, ao testar restrições calóricas ao extremo, sem má nutrição, viu que não havia consideráveis melhores além das vistas previamente. Então, percebeu que, na verdade, não só restringir calorias, mas principalmente restringir proteína, na verdade, reduzir os níveis de GF1 de 194 para 152 e melhora a proporção de GF1 para GFBP, ou seja, IGF Binding Proteins, proteínas ligadoras de GF. O organismo é inteligente e não quer manter mais do que necessário de hormônios de crescimento na sua corrente sanguínea porque ele não quer envelhecer. Então, ele tem proteínas ligadoras que se ligam a esse hormônio para remover ela. Em veganos, em pessoas extremamente saudáveis, que levam a saudáveis, ela tem uma maior regulação entre um para o outro. O GFBP3, quando desregulado, é correlacionado à maior incidência de cânceres e considerado uma supressora de tumores e infra-reguladora de expressão tessidual em cânceres como hepatomas. Aí, a gente passa aquela mesma pesquisa que a gente passou e essa também. Como o tamoxifeno, um bloqueador de estrogênio e outros quimioterápicos, tem inúmeros efeitos colaterais, a busca por novas terapias continua a aparecer. Ao bloquear a secreção do hormônio ou aumentar os níveis de GFBP, acreditam que pode reduzir a ação estrogênica nos tecidos mamários. Ou seja, o estrogênio é um dos principais incentivadores de cânceres sexuais na mulher. O câncer de mama, por exemplo, no caso. Então, o que eles fazem? A gente descobre que o IGF-1 é um fator que pode consideravelmente reduzir a incidência de câncer. A gente descobre que excesso de estrogênio não precisa acontecer se você leva uma dieta rica em fibra, uma dieta mais natural. Existe uma regulação hormonal a níveis séricos saudáveis ao invés de níveis excessivos. E o que eles fazem? Eles vão e tentam achar uma droga para bloquear os níveis de estrogênio, reduzir a sinalização do IGF-1 ao invés de utilizar uma dieta vegana. É realmente impressionante, mas esses são os artigos que são publicados na nossa literatura médica científica. Aí nós passamos para a CEL mostrando baixa ingestão proteica é associada com uma grande redução dos níveis de GF-1, câncer e mortalidade total. baixa ingestão proteica reduz produção de GF-1. Pessoas de 50 a 65 anos de idade que relatavam alta ingestão proteica tinham 75% a mais de mortalidade por todas as causas e 4 vezes mais incidência de câncer durante 18 anos de follow-up do estudo. As alterações eram abolidas ou atenuadas se essa ingestão fosse de proteína vegetal. Mas ainda assim como o outro estudo mostrou mais proteína será que é benéfico? Nós o mundo vegano ouve tanto falar nas leguminosas em relação a proteína que são extremamente essenciais mas aí você para para pensar fruta tem em torno de 6% de proteína o leite materno que é quando ocorre o maior crescimento da raça humana uma criança cresce muito mais do que um fisiculturista comendo 200 gramas de proteína ao dia em 6 meses ou seja ela dobra de tamanho o leite materno tem apenas 6% de proteína o leite materno ou leite mais hipoproteico de todos os animais na natureza por que será? Será que a natureza fez alguma coisa de errado? Ou será que 43 de proteína num leite de rato é para um rato? Porque ele cresce em 2 meses e vira um adulto em 2 meses e nós deveríamos virar em 21 anos e nós estamos meu Deus você precisa substituir a carne por feijão? Mas será que seria tão natural assim consumir algo que tem 26% de proteína ao invés de 6% de proteína? Isso é tema para outra palestra é só levantando uma leve questão então a gente mostra um gráfico da pesquisa do Fontana os níveis de IGF-1 baixa quantidade de proteína os níveis de IGF-1 em uma dieta hipoproteica reduz muito mais do que em uma dieta hipocalórica os níveis de IGF-1 para IGF-BB3 os níveis em uma dieta hipoproteica reduzem mais que em uma dieta hipocalórica insulina um fator extremamente importante para a saúde e até desenvolvimento do câncer e uma dieta hipocalórica reduz mais que em uma dieta hipoproteica mas ambos se você levar uma dieta hipoproteica hipocalórica obviamente comendo frutos e vegetais você faz isso naturalmente e ainda comendo quilos de comida ao dia e proteína C reativa baixa consideravelmente um dos principais marcadores de inflamação inflamação hoje em dia a gente já sabe que é um fator principal para todo tipo de doença crônica degenerativa aí a gente passa para uma nova pesquisa que na verdade pouca gente sabe publicado no European Journal of Endocrinology em 2011 deficiência congênita de IGF-1 confere proteção contra cânceres pós-natais meu irmão não vou usar a terminologia toda mas que é chato mas ainda o defeito congênito de IGF-1 e a insensibilidade ao GH como na síndrome de Larson protege contra o desenvolvimento do câncer até assim como se fosse até mesmo quando eles são tratados com IGF-1 ou seja o que é a síndrome de Larson é literalmente essa deficiência de nascença na secreção desse hormônio que leva essas pessoas ficarem anões eles vivem na mesma cidade que pessoas normais sem essa deficiência vivem e todos eles comem normais as pessoas com essa deficiência as pessoas com essa deficiência ou seja eles não são crudívoros não são veganos não são vegetarianos comem as mesmas besteiras que todo mundo só que eles não sofrem de câncer e não sofrem de outras doenças crônicas degenerativas também então os pesquisadores ficaram completamente impressionados começaram a pesquisar e alegaram que ao nível molecular o mecanismo principal do envelhecimento é o estresse oxidativo dando as proteínas ao DNA causado por moléculas reativas e fragmentos contendo oxigênio quando os pesquisadores expuseram células humanas ao peróxido de hidrogênio ao oxidante de peróxido de hidrogênio muito menos quebras do DNA apareceram em células banhadas com sangue dos pacientes de laro quando o DNA era danificado as células o soro o sangue com as células de laro era muito maior probabilidade de promover a apoptose e a apoptose é um principal obstáculo ao câncer a apoptose é a morte programada do celular a gente ainda vai passar porque isso acontece aí a gente passa para emtor o outro segundo fator também muito correlacionado a todo tipo de doença crônica degenerativa e hoje em dia a gente sabe que literalmente a emtor o alvo mamífero da rapamicina é ligada por abundância de energia e nutrientes sinalizando via metabólica que induz crescimento e divisão celular o organismo literalmente é inteligente analisa os nutrientes na corrente sanguínea e quando você tem altas quantidades de proteína principalmente proteína não está na corrente sanguínea desculpa está altas quantidades de aminoácidos principalmente a leucina e metionina também ou seja os dois aminoácidos que são mais presentes em proteína animal eles desencadeiam supra-regulação ou seja regular para cima essa via metabólica que sinaliza crescimento ou seja aí a gente passa para o T. Colin Campbell em 1991 publicando ele foi o primeiro literalmente a mostrar que ele conseguia ligar e desligar a promoção do câncer em ratos no início ou em estágio avançado de sua progressão apenas alterando a quantidade de proteína dietética vindo da caseína de 5% para 20% sabemos que a média de ingestão de proteína nos Estados Unidos é de 40% acima do recomendado como necessário e este parâmetro se mantém constante para civilizações ocidentalizadas aí nós vamos para outro parâmetro subprodutos da glicação avançada um dos principais toxinas produzidos pelo cozimento quanto mais a gente cozinha mais a gente produz os AIDS e no final das contas hoje em dia agora a gente está vendo que os AIDS são encontrados em tecidos cancerígenos em todo outro tipo de doença isso aí é tema para outra questão tema para outra palestra mas os AIDS são ligados Alzheimer a terosclerose diabetes insuficiência cardíaca e hoje em dia também é achado no câncer como que a gente produz AIDS cozinhando ainda mais produtos gordurosos e proteicos carne queijo leite leite ovos tem muito mais AIDS do que produtos de origem vegetal mas ainda assim quanto menos a gente cozinha o ferro da carne e o risco de câncer colorectal uma meta-análise e uma revisão dos mecanismos envolvidos a gente ouve que o ferro M é muito importante vegetarianos vão ficar anêmicos vegetarianos vão ficar anêmicos o ferro M encontrado apenas na carne vermelha e branca é muitas vezes visto como superior por sua maior taxa de biodisponibilidade em comparação ao não M tem sido provado como um agente patogênico incentivador de diversas doenças crônicas desde diabetes doenças cardiovasculares até câncer devido a dieta ocidental ser rica em produtos animais a contribuição do ferro M para as taxas e reservas de ferro no organismo humano são substanciais no caso de doenças cardíacas por ser proxidativo acaba tendo efeitos próteroscleróticos no caso do câncer age como incentivador da formação tumoral induzida por estrogênio portanto altas reservas de ferro no organismo como onívoros geralmente possuem são correlacionadas com maiores índices de morte e mortalidade doença e morte por essas causas taxas moderadas como vegetarianos e veganos possuem são correlacionadas a menores índices aí a gente passa pro FGF 23 fator de crescimento de fibroblasto 23 o que que acontece proteína animal rica em fósforo quando nós temos muito fósforo na corrente sanguínea uma das formas do nosso organismo normalizar esse nutriente é na verdade produzindo esse hormônio mas em excesso ele é prejudicial as nossas artérias levando a doenças cardiovasculadas aí hoje em dia os pesquisadores mostram que ele age como um fator de crescimento autóctono em todas as linhas de células de câncer de próstata ou seja esse hormônio aparece em grandes quantidades em tecidos cancerígenos aí a gente passa pro o nome é até grande feio eu nunca vou decorar uma molécula de açúcar ácido ciálico N-glicolineuroamínico em outras palavras Neucinco GC encontrado em diversos tipos de mamíferos mas não nos humanos presente em abundância na carne vermelha e biodisponível sendo metabolicamente incorporado aos tecidos humanos agindo como um contribuinte ao processo inflamatório que contribuiu à patologia esta substância reconhecida pelo nosso organismo como um antígeno invasor já que devido a uma provável mutação há alguns milhões de anos atrás não conseguimos mais sintetizá-la a interação dessa substância com anticorpos circulantes antineucinco GC provoca inflamações sistêmicas promovendo câncer hepático devido a alta acumulação neste órgão até agora comprovado apenas em modelos não humanos ou seja isso ainda não foi comprovado em seres humanos mas ainda assim portanto o Neucinco GC é provavelmente mais um fator de risco nutricional a somar a tantos outros no consumo de carne e na patogênese dessa doença mas nós passamos para insulina diabetes e câncer existe uma correlação epidemiológica entre os três aí a gente mostra que a obesidade leva a resistência insulínica que leva a hiperglicemia que induz o pâncreas e a hiperprodução de insulina para forçar o açúcar a entrar em nossos músculos e eventualmente essa hiperinsulinemia devido a produção endógena e injeções exógenas promove a carcinogênese não é à toa que diabéticos têm maiores probabilidades de diversos tipos de câncer principalmente câncer de mama provavelmente por mecanismos correlacionados ao autoconsumo e produção endógena de AIDS pessoas não saudáveis têm maior produção de AIDS e obviamente menos antioxidantes para neutralizar essas toxinas aí são dietas hipolipídicas são altamente protetores em relação aos cânceres ligados à resistência insulínica mais precisamente de mama próstata intestino alegando os pesquisadores alegaram ingestão massiva de produtos animais extremamente responsável pela epidemia de cânceres no mundo ocidentalizado rico em recursos financeiros aminoácidos proteínas veganas podem reduzir o risco de câncer obesidade e doença cardiovascular aminoácidos modulam a secreção de insulina e glucagon a composição da proteína dietética portanto é um potencial influenciador nesse balanço a propriedade de dietas veganas em sensibilizar a insulina rica em fibra baixa em gordura saturada ampliam esses efeitos regulando para baixo a secreção de insulina a relativamente baixa quantidade de aminoácidos de uma dieta vegana diminui a secreção a produção hepática de gf1 proteínas veganas reduzir os níveis lipídicos séricos promover perda de peso reduzir a atividade do gf1 o último impede a indução do câncer reduz dano inflamatório reduz a maduração e crescimento além disso veganos tem menores níveis de lipídicos séricos físicos mais magos menor estatura que isso eu já questiono a alta atividade do gf1 é correlacionada a alta ingestão de produtos de origem animal e pode ser correlacionado pode ser responsável a grande epidemia de câncer em sociedades ricas aumento da ingestão de fitoquímicos é um dos fatores que reduz risco de câncer em veganos eles vão falando ainda mais sobre vários outros fatores benéficos que tem uma dieta vegana e eles finalizam uma desnecessária alta ingestão de aminoácidos seja de proteína total prova-se ser um grande risco na desenvolvimento assim como é alta ingestão de gordura aí a gente passa para outro fator desde 1970 sabemos que células cancerígenas tem o que foi nomeado de uma dependência absoluta de metionina ao ser provado que uma cultura de tecidos células mamárias prosperavam normalmente com restrição de metionina mas células cancerígenas de três diferentes espécies incluindo a de seres humanos não ou seja quando a gente restringe um dos principais aminoácidos que só é muito mais rico em produtos de origem animal menos rico mas ainda assim alto em é é sabemos que dietos veganos contém reduzidas quantidades de metionina em comparação a dietos onívoros ou lacto-ovo vegetarianos devido a alimentos vegetais principalmente leguminosos assim como alimentos hipoproteicos como frutos e raiz serem pobres nesse nutriente comparado aos produtos carnes uma porção de banana de 120 gramas contém apenas 20 miligramas de metionina uma porção de quinoa de 185 gramas contém 295 gramas de metionina uma porção de um bife magro de 85 gramas contém 745 miligramas de metionina portanto dietas veganas estão sendo vistas como a principal estratégia de restrição proteica calórica e metionina sem sofrer de fome falta de volume e saciedade ou seja o paciente come normalmente grandes quantidades de comida e mesmo assim leva uma biomodulação que leva longevidade confere proteção contra o câncer sem precisar contar gramas de proteínas ou restringir calorias escolher alimentos específicos baixos metionina usar tratamentos terapias caras invasivas alguém conseguiu relacionar qual é o alimento mais pobre em metionina fruta por que será fibra dietética e o risco de câncer de mama uma revisão sistemática uma meta-análise essa é como aquela outra e algumas outras são uma meta-análise são estudos em cima de estudos ou seja eles pegam 20 estudos às vezes para analisar o resultado de todos e dar uma conclusão nessa meta-análise de estudos de prospectivos existe uma inversa associação entre fibra dietética e o risco de câncer ou seja fibra protege contra câncer a incidência de câncer dramaticamente aumentou nas últimas décadas apenas 8 mil pessoas em torno de 8 mil pessoas morrem globalmente de acordo com os últimos relatos que representa mais de 40% do que há 20 anos atrás a ingestão de fibra tem mostrado efeitos queimoprotetores na proliferação de câncer e na metástase fibra não só previne contra câncer mas as outras doenças crônicas degenerativas como doença cardiovascular e diabetes aí um relatório da instituto nacional de pesquisa ao câncer americano chamado de 660 páginas contendo mais de 4.500 estudos para prevenção do câncer recomendação 1 escolha primariamente uma dieta baseada em plantas ricas em vegetais frutas leguminosas e amido baixamente processado evite estar acima do peso ou muito abaixo do peso se você não tem um trabalho muito ativo tenha atividades físicas coma pelo menos 400 a 800 gramas de frutas e vegetais ou no mínimo 5 porções de uma variedade de frutas vegetais através do ano coma é uma grande variedade de grãos leguminosas raízes tubérculos e bananas da terra limite o consumo de açúcar refinado prefira alimentos minimamente processados limite o consumo de carne desculpa eu tenho que falar essa verdade eles limitam o consumo de carne até 80 gramas consumo de álcool não é recomendado limite o consumo de alimentos gordurosos principalmente de origem animal escolha quantidade moderada de óleos vegetais comida refinada mas eles falam ali em cima para escolher alimentos minimamente processados depois você pega um alimento extremamente refinado bom é limite o consumo de sal e alimentos com sal não coma evite alimentos com aditivos contaminantes e outras questões do gênero e não coma carne grelhada a gente já falou ali mas parece que não sabe 20 anos atrás ainda não pegou a moda né e para que eles seguirem essas recomendações suplementos dietéticos são provavelmente desnecessários e possivelmente não ajudam em reduzir o risco de câncer então conclusão câncer não é só genético na verdade em quase todos os cânceres da atualidade o estilo de vida ao longo da vida do paciente principalmente dieta é o fator mais importante seres humanos são constituídos para dietas baseadas em plantas produtos de origem animal por serem deficientes ou desequilibrados em inúmeros nutrientes que nossos corpos necessitam para manter a homeostase promove um ambiente propício para a progressão dessa patologia frutos e vegetais epidemiologicamente falando são os alimentos mais correlacionados a redução da incidência dessa doença maligna todas as doenças assim como o câncer tem uma etiologia multifatorial não é só dieta mas estilo de vida não é só um alimento ou um nutriente mas inúmeros de acordo com uma das pesquisas que eu não botei aqui fruta uma das maiores pesquisas já conduzidos nutricionamente falando consumo insuficiente de fruta era a maior causa de morte no mundo depois era o consumo de sal e citando um dos meus principais mentores cortar maus hábitos é muito mais eficaz do que cortar órgãos e citando outro higienista os crimes dos presos são muito mais amenos que os crimes dos doentes presos apenas violaram as leis criadas por humanos os doentes violaram as leis criadas pela natureza as leis de Deus então passando rapidamente quem não conhece meu trabalho eu acabei desenvolvendo uma gama de materiais em relação a educar o maior número possível de pessoas é eu fui mudado pelos livros eu comi livros durante mais dois anos comi palestras áudios o máximo de material possível há 11 anos atrás não tinha informação no Brasil a única informação boa que eu achei foi lá fora o doutor Douglas Graham foi minha principal influência eu li todo o material dele todos os livros ouvi todos os áudios assisti todas as palestras li todos os posts dele por mais de 10 anos no fórum dele eu peguei pedi a informação de quem ele recomendava no mundo de saúde quem foram as influências dele estudei todo o trabalho do Shelton que foi aquele higienista que fez a citação estudei o trabalho dos principais médicos das principais referências no mundo veganismo ou seja os médicos veganos como Kevin West o Cindy Ornish e Colin Campbell sintetizei isso tudo e literalmente fiz o que depois de ter lido mais de 100 livros na área depois de ter estudado literalmente dedicado os dois primeiros anos da minha vida em termos de crudivorismo porque eu acho que eu renasci quando eu comecei o crudivorismo ao estudo dessa informação para literalmente passar para as pessoas o máximo possível para ser o mais convincente possível eu falei livros me mudaram então eu acho que eu tenho que estudar eu tenho que criar livros porque a gente não tem informação no Brasil então eu comecei a escrever freneticamente em 11 anos eu estou para publicar meu sétimo livro ou seja para escrever um livro didático científico às vezes 420 referências não é uma coisa tão rápida então eu passei os últimos 11 anos na frente do computador estudando e trabalhando em prol de desenvolver um canal do youtube no instagram desenvolver receitas culinárias retiros um monte de forma de ajudar vocês não eu não faço por dinheiro nunca fiz quem sinceramente tentar vender frugivorismo e higienismo no Brasil se você realmente acha que você vai ficar rico ou se você está focando em dinheiro por favor repense sua vida tá então eu não faço por dinheiro eu comecei primariamente por amor à causa eu me senti muito bem e achei que eu podia ajudar muita gente eu queria que eu ficava provando sorvete de banana depois de uma recessão calórica eu falava meu Deus sério as pessoas precisam provar isso como cara isso aqui é melhor que qualquer sorvete industrializado e eu sempre falava pra mim eu queria dar um mês um mês de uma dieta frugívora pro mundo inteiro eu tenho certeza que tudo mudaria se você vivenciasse um mês você não você tenta voltar atrás você tenta comer comida cozida é vil seu organismo briga com você e fala meu Deus o que você fez comigo sabe você se sente mal você tem sintomas você se sente pesado parece que a cabeça uou sabe eu só queria me jogar na frente do sofá e ficar assistindo TV assim sabe você come comida cozida você então você vê literalmente a alegação do mundo crudivo que é um pouco meio místico demais mas eu adoro comida morta produz corpos mortos a gente se sente morto a gente se sente meio sabe o mundo tá passando assim você só tá a gente eu tô na casa do Rainy e da Ana aqui eles são frugívoros também o Rainy há 10 anos a Ana já há 5, 6 anos ou mais até é bom eu tô em restrição calórica já há um tempinho restrição calórica proteica propositalmente mas é você vê que barba cresce cabelo cresce unha cresce você vê que a gente aparenta normal a gente fez atividade física de pô intensa no sol eu saí da palestra a gente eu fui de bike pro Mercadão voltei isso aí provavelmente quase uma hora pedalando debaixo do sol né ainda mais com coisa pesada às vezes na mochila aí a gente depois eu vim andando pra palestra por mais de uma hora andando depois saí da palestra correndo até dá o que uma meia hora até sua casa correndo né pelo menos a gente tinha treinado intensamente na noite interior por em torno de uma hora calistenia e corrida e tipo assim é como eu falei ontem a gente treina extremamente sinceramente se não for um atleta eu não acho que o pessoal geralmente aguenta com a gente treinando e olha que eu fui um obeso sedentário coordenadíssimo não era um cara aptidão pra atividade física e sinceramente é difícil acompanhar o ritmo entende as vezes a pessoa pode até então não falta proteína olha pra eles sabe olha pra eles olha tipo eu tô um pouquinho mais magrinho eu tô um pouquinho mais magrinho eu tô uns 5 quilos abaixo do peso usual você pode ver foto no facebook no instagram dá pra ver que é um pouco mais pesado mas é e por que você tá fazendo essa restrição porque o que que acontece o que que acontece a gente acha que a pessoa mais magrinha na verdade ela tá mais doente a gente olha que sabe coisa aí você vê um fisiculturista lá cheio de músculo você fala caramba é bonito atrai o olho abaixo percentual de gordura sabe o tamanho só que na verdade você já viu um homem de 100 anos obeso você já viu um homem de 100 anos de 2 metros de altura não todos eles morrem cedo então você restringir a gente mostra eles mostram em animais de laboratório literalmente um animal eles fazem uma planária viver 16 gerações eles param o experimento porque ela tava literalmente vivendo indeterminadamente ou seja eles botam ela pra comer chega no final da fase chega no final da vida dela eles botam ela pra jejuar botam aí quando ela chega ela volta ao período pós-embrionário é como se ela literalmente tivesse nascido de novo eles botam ela pra comer botam ela pra jejuar 16 gerações depois que os irmãos dela morreram ela tá viva ainda então você corta o rabo de uma salamandra ela para de comer até crescer um novo então o que que acontece a gente já provou em animais de laboratório e até mesmo em seres humanos que restrição calórica agora na verdade a gente tá sabendo cada vez mais que restrição proteica são fatores na verdade de anti-envelhecimento e melhoria de saúde a todos os níveis você tem melhorias no sistema cardiovascular melhoria no sistema neurológico melhorias no sistema imune você tem você literalmente você rejuvenesce você meio que quando você tá comendo você tá envelhecendo mesmo numa dieta de frutos e vegetais quando você tá jejuando você tá literalmente andando pra trás no tempo é isso que a literatura mostra e quando você tá literalmente restringindo você tá prolongando muito o seu tempo de vida e permitindo o organismo a um reparo maior a nível celular que eu acabei não falando ali mas o que que acontece quanto mais proteína maior é a inibição da apoptose e maior divisão a nível celular então o organismo cresce mais a célula se dividir isso mesmo ele foca em crescimento e não em reparo quando a gente joga a proteína pra baixo quando a gente joga em jejum ele foca em reparo então então isso você fica literalmente parado no tempo você fica mais jovem mais inteligente mais capaz de tudo só que você aparenta um pouco mais magro então se você tá passando por um momento de estresse se você tá precisando estudar demasiadamente se você tá precisando trabalhar demasiadamente você quer utilizar seu organismo melhor você simplesmente restringe mas é eu não posso recomendar isso porque eu teria que ser seu nutricionista então eu tô falando o que eu faço e o que a literatura mostra não estou recomendando jejum jejum intermitente e são calórica pra ninguém procurem seus profissionais procurem se educar sobre o assunto não é uma coisa área de saúde não é uma coisa se brincar tá então eu já faço isso já há muito tempo e eu testo em mim mesmo porque ainda existe muita coisa se se estudar na literatura e existe muitos muitos mitos a serem quebrados até a ciência a nutrição e a medicina verem o que todo tipo de organismo animal e vegetal faz na natureza como algo normal e o que nós civilização ocidentada industrializada é completamente longe dos nossos neurocircuitos do funcionamento normal dos nossos neurocircuitos acham que é normal entende não eu como nutricionista recomendo suplementação de B12 porque eu não tenho dados clínicos para mostrar o que eu faço mas eu não suplemento nem B12 11 anos eles também eles também não e já são crudívoros veganos e a gente tem o Doug Gray e o Ares por exemplo quase 40 um tem 40 anos outro tem quase 40 anos de frugivorismo e o Ares sempre brinca B o que? é porque eu comendo carne eu não tive deficiência de B12 de febre e não era para ter pesquisado mais na época mas não pesquisei achando que era autoimune uma parada assim e aí eu virei vegetariana porque eu vi que não tinha diferença nenhuma comer carne comer carne e ter deficiência do mesmo jeito sim bem pensado pelo menos era engraçado que quando eu comia carne daí eu cheguei para o dermatologista e falei bom já que ele falou para mim que a alimentação não ia mudar que eu ia ter que tomar os suplementos daí eu falei assim bom como você falou para mim que a alimentação não ia mudar então eu virei vegetariana daí ele já não mas aí você tem que comer carne e tal aí você pergunta aí você pergunta para ele existem 700 mil espécies na natureza 80% de acordo com as pesquisas são veganas mais especificamente né todos eles são crudívoros veganos aí você fala bom quantos animais a gente vê com deficiência de B12 sofrendo deficiências neurológicas bom assunto para outra palestra mas ainda assim tem um artigo eu estou para publicar republicar o Revolução Vegana como Revolução Vegana como Nutrição Vegana e postei já no meu Instagram postei no site uma melhoria do que tinha no Revolução Vegana que é um subtópico só sobre B12 alguns dados bem interessantes novos questionando o assunto levantando a questão de se a gente sabe que existe B12 até mesmo na superfície de vegetais e todo outro tipo de vitamina é lábio ou seja extremamente sensível queimar ela como a gente sabe que perde B12 não faz muito sentido nós sabemos que os animais não suplementam B12 nós sabemos que a microbiota por exemplo de um onívoro é muito diferente de um frugívoro por exemplo de um vegano e por aí vai e a gente sabe que por exemplo a população indiana produz B12 antes do intestino grosso no intestino delgado antes de onde ocorre a absorção aí quando eles mudam para civilização ocidental eles param eles mudam a microbiota e param de produzir a B12 isso é estudo está publicado mas eu não estou recomendando você não suplementar a B12 mas ainda assim é que houve uma questão assim do meu filho né que daí ele tem vai fazer 3 anos ele mamou leite materno até 2 anos e 8 meses e a B12 estava ótima ferritina estava ótima e aí depois do desmame começou a cair e aí a pediatra não questiona ela super me apoia mas ela não entende do assunto e daí ela me mandou para o amutrol um adicionista para ele mas disse que teria que suplementar para dar uma segurada então a questão dele eu fico bem insegura nesse quesito apesar de eu falaria suplemento mas é eu tenho muitos dados em relação mas eu tenho que falar suplemento entende querendo ou não eu estou sobre o CRN também entre outros fatores eu vivo saudável eu não acredito nisso eu não acredito em ciência reducionista eu não acredito em separar nutrientes separar buscar um alimento não vivo saudável simplesmente você não tem como eu explicar milhões de interações mas para simplificar nutrição é muito mais do que o alimento ou do que o nutriente é vida saudável é isso que realmente vai influenciar em todos os parâmetros nutricionais entende mas aí eu passo um dia só falando sobre o assunto interações etc sabe mas uma das pesquisas que eu utilizei para o artigo mostra que a deficiência de B12 ocorreu em um etilista deficiência de B12 ocorreu em um fumante deficiência de B12 ocorreu em diabéticos que usam remédios metforminas deficiência de B12 ocorreu em pessoas que usam antiácidos deficiência de B12 ocorreu em pessoas que tem problemas gastrointestinais deficiência de B12 aí você fala tipo mas pera lá talvez será que não é também porque elas estão doentes sabe mas é bom a pessoa está a pessoa está viva está em pé a civilização a visão da área de saúde atual é que ela está saudável entende ela está normal então é muito diferente o que nós fazemos que é chamado de higiene natural é um conceito de médicos americanos que acreditavam que a saúde se resulta da vida saudável e nada além da vida saudável produz saúde então não adianta cortar órgãos não adianta buscar quincos sintéticos não adianta matar germes bactérias e micro-organismos enquanto você não se adequa às leis da natureza ou seja necessidades fisiológicas do organismo humano que foram durante oito milhões de anos a norma mas é hoje em dia sabe pra que pegar sol suplementa vitamina D é mais fácil assim queria que você comentasse um pouquinho a questão seguinte hoje é muito difícil você achar frutas e vegetais orgânicos por exemplo só um segundo só finalizar aqui aí eu vou botar um slide vou pedir você consegue me trazer o coisa pra gente já ir muito obrigado é só finalizar aqui um segundo então tem um livro saúde frugal só sobre comida crua só sobre a ciência do crudivorismo tem outro livro só sobre receitas que tem muitos dados em relação também a receitas tem outro livro o jejum higienista cirurgia da natureza que explica a dúvida dela porque que eu faria jejuns restrições calóricas etc tem todos os dados clínicos mais modernos atualizados os principais pesquisadores do mundo em relação ao assunto e mostrando sabe é uma borboleta ou seja uma minhoca come como uma lagarta come como uma glutã entra cria um casulo ela se autoliza ou seja ela come seu corpo por dentro se torna uma gosma e com os nutrientes na gosma ela literalmente constrói um organismo completamente diferente em termos de anatomia fisiologia e bioquímica e depois de um mês dentro daquele casulo sem comida ela sai voando uma borboleta ainda colorida todo tipo de organismo vivo tem a capacidade de autólise e autofagia e a gente tem medo ah eu tô com eu tô com febre eu tô sem fome não mas você precisa comer mas aí você pergunta mas calma aí a pessoa não tá comendo seis, sete, oito, nove dez refeições ao dia e como que ela ficou doente se comida da força aí, bom é, só um levantamento uma questão a gente passa pro revolução vegana que é a ciência nutricional vegana o que eu acho que todo vegano deveria saber vários dados importantes sobre essas principais pesquisas que consolidaram o veganismo como na verdade hoje a dieta é mais saudável e o principal tratamento dietoterápico pra todo praticamente todo tipo de doença crônico-degenerativa a gente já tem evidências clínicas que uma dieta vegana funciona melhor que qualquer outra coisa mas não é qualquer dieta vegana uma dieta vegana 80-10-10 integral infelizmente o que as pesquisas são sempre focadas em cozimento né mas a gente sabe que bom a única coisa que eu discordo com os médicos veganos lá de fora é comer batata arroz feijão não é tão normal natural queimar esses alimentos né no fogo e comer eles não é tão natural quanto comer alimentos que você consiga comer cru sem precisar temperar adulterar misturar cozinhar e precisa panela garfo animais comem com as mãos com os bicos com as patas com as bocas não usam prato taler garfo faca nem nada disso então será que se você precisa usar alguma coisa pra comer o alimento bom aí o culinário frugal recebe o paraíso só receitas mas tem muitos dados em relação a combinação alimentar que essa história que a gente não mistura 20 alimentos de uma só vez no trato gastrointestinal e acha que ah meu organismo foi feito pra digerir vamos botar tudo pra dentro e vamos ver no que dá né é bom aí depois ou nívoros tem fezes fétidas gases féticos odor extremamente pesado e não não pensam que tipo ah talvez existam coisas apodrecendo no meu sistema gastrointestinal mas não tem correlação nenhuma você ser humano fede do mesmo jeito né fezes fedem quem já imaginou que dá pra se defecar e se infeder né bom a gente não conhece frugívoros por aí né então é o Vegan Fitness o a receita do atleta natural ou seja um livro que eu desenvolvi baseado em alimentos que eu até agora acabei de falar mal mas grãos e leguminosas e uma maior quantidade de oleaginosas ainda assim é muito mais saudável do que praticamente qualquer coisa que você possa imaginar então eu desenvolvi porque eu sei o potencial desse mundo fit muita gente desse mundo fit tá fazendo receita vegana porque a pessoa tem naturalmente sabendo que vegetal é mais saudável aí ela faz mas só que ela não pensa que ela poderia levar uma dieta vegana porque ela faltaria proteína mas ainda assim legal então tem o Vegan Fitness pra Mães, País e Bebês que eu tô pra publicar já alimentação higienista tô pra publicar em mais ou menos uns dois, três ou no máximo quatro meses o Revolução Vegana vai ser Nutrição Vegana agora além disso tem se vocês gostaram da palestra me segue e compartilha site tem como se cadastrar a maladeira do site e do blog tem o Facebook fanpage no Facebook tem FlickR tem os meus dois perfis no Facebook tem o YouTube com 40 mil inscritos é muito vídeo muita coisa é Instagram além disso não só me segue mas sigam outros frugívoros aqui tem dois que o Rainy tem canal no YouTube a Ana tem Instagram o Rainy tem Instagram a Lu aqui também é frugívoro já há dois anos e tem canal no YouTube tem o Kel tem a Tati tem a Vivian tem um monte de leitores meus que começaram eles começaram pelo Erich e você começou você começou por quem Graham ela começou pelo Arnold Erich por exemplo tem livro traduzido dele gratuito na internet tem livro gratuito do Shelton se você falar inglês eu traduzi o 801010 o livro do Graham que é considerado o principal livro de frugívoro no mundo tem na Amazon em português você baixa no Kindle ou baixa em qualquer apretrecho eu acho que sai uns 20 30 reais se não quiser comprar meus livros se não quiser nenhum material tem informação gratuita na internet em tudo quanto é canto serviços oferecidos eu presto atendimento nutricional o personal diet eu posso treinar funcionários fazer um home cooking aulas culinárias temáticas particulares ou para grupos bufês para fés e eventos palestras educativas tortas, doces e pratos salgados por encomenda para o Rio de Janeiro internato onde a pessoa vai passar 5 dias lá no espaço de saúde frugal aprendendo pessoalmente comigo ou eu posso ir até ela ensinar ensinar a família ensinar funcionários etc e os retiros que ocorrem sempre em janeiro e julho todo ano dois retiros em janeiro festival da fruta e culinária gourmet julho só o culinária gourmet eu vou colocar perguntas e respostas se você achar com facilidade fruta verdura é orgânico né aí como é que ficaria a questão de você recorrer a vegetais e a questão do agrotóxico é eu cheguei a responder essa pergunta ontem cozimento não remove agrotóxico nenhum onívoro ou vegano come arroz e feijão orgânico tirando isso o cozimento só adiciona toxinas e causa perda de nutrientes ainda tem vários outros fatores a nível celular etc frutas e vegetais são indispensáveis infelizmente é melhor comer um pouquinho de pesticida rodenticida fungicida herbicida e ainda ter os benefícios fisiológicos das frutas e vegetais porque você quer ter AIDS nos seus tecidos entende é correlacionado com todo tipo de doença crônica desinativa você quer ter aminas heterocíclicas hidrocarbonídeos policíclicos aromáticos benzopireno acrilamidas acroleínas os aleus você tem um dá pra falar 420 substâncias tóxicas que o cozimento produz o mundo ocidental é agrotóxico é ruim mas queimar a comida não comer pedaço de animais mortos pedaço de bunda de porco e não o problema é o agrotóxico é um problema é sim mas é um dos problemas refinar a comida também é problema não comer alimento fresco também é problema não comer alimento cru também é problema tem muitos problemas que as pessoas sabem é tipo eu gosto de falar da pessoa que geralmente tem muita pessoa que é muito focada no movimento orgânico acho excelente acho que a gente tem que auxiliar mesmo o movimento orgânico mas vai um pouco além porque a pessoa vai passa duas horas indo até a feira orgânica aí ela vai trabalha pra caramba pra comprar um tomate às vezes de 10 reais o quilo chega lá o tomate foi colhido verde às vezes o tomate não se foi colhido verde não vai madurar direito aí ela vai volta pra casa não pratica atividade física queima o tomate num monte de óleo e um monte de outras coisas cozidas que ela usa sai pra night bebe fuma mas ela come orgânico aí você fala bom será que então vai muito além come frutos e vegetais seja convencional ou seja você vai estar ingerindo muito menos agrotóxicos do que qualquer onívor ou do que qualquer pessoa mesmo em qualquer outro tipo de dieta você vai estar mais protegido a nível celular excretando toxinas ambientais entre outros vários outros fatores Música Música Obrigado.